Quando eu subo no palanque, eu gosto de calcular. Eu tenho certeza que aqui tem mais de 5 mil pessoas. Não é palestra, é um comício. É diferente dos nossos adversários. Que dão dinheiro, dão tudo pra juntar a gente e não junta. Eu quero pedir perdão. Todos vocês sabem que está com 4 anos que eu era dessa e estava pedindo voto para meu filho. Agora eu quero dizer pra vocês. Quem é o pai que não queria botar o filho onde eu botei? Qual é a mãe que não tinha desejo de botar o filho onde eu botei? Olha meus amigos, eu botei. Junto com vocês, que são meus amigos. Vocês sabem que nós lutamos contra o poder que estava aí, gastando dinheiro, que hoje está aí também fracassado. E eu consegui, conseguimos derrotá-lo com o Fabrício, que se chamava Fabrício do Foto, que hoje mudou o nome pra Fabrício Araújo. Só que Araújo Natural é o meu nome. Ele devia ter ido no cartório e ter retirado o Araújo. De que? Manteu o Araújo e acabou com o Foto. Porque o Foto, todos vocês sabem, que eu cheguei tirando fotografia em Tibiras. Montei um fotozinho na rua Brindital Vim. E era mais ou menos em 78, porém assim. Entrei na política em 82. E daí pra cá, fui candidato, fui suprêmio de vereador seis anos em 82. Fui vereador quatro anos. Como vereador destaquei em Tibiras. Eu destaquei tanto que o povo me elegera a prefeito, eu andando numa mota velha. Todos vocês sabem disso. Mas o povo me elegera, porque dizia, só tem um vereador de Tibira, eu chego do Foto. Olha, minha gente. Hoje eu estou, meu filho, estou desesperado. Já algumas pessoas me ligaram anônimo, pra mim ter cuidado, que ele tem coragem de mandar me matar. Porque eles sabem que Carlinho Borba ganha a eleição. E ele está no último lugar. É quatro candidatos, ele é o quarto. É o último. Eu sempre tinha o dizendo. Tem uma bebinha lá na noite da guarda. Eu disse, se botar a cachaçinha, e ele, só nos dois, ela ganhava dele. Porque a revolta do povo está grande contra ele. Olha, gente. E ainda se uniu, sabe com quem? Com o grandão. Veio dizer que ele deu 800 mil pra ele vir pro lado dele. Eu não sei certeza, mas os povos que mais ou menos sabem, disseram isso. Que deram eu, que ele deu 800 mil. Levou aquele cara que foi candidato a prefeito. Engrandou todo mundo. Cheque dele dentro da cidade. Eu não sei nem quantos tem. Cheque jogado. Voando. E ele saiu pagando, não deu conta de pagar tudo. Eu estou sendo informado que ele está chamando um pessoal de uma bandeirinha pra cada um levar mais quatro pessoas. Que ele dá 100 reais pra cada um. Dá 100 reais. Eu até peço o senhor juiz de direito, que é um homem sério, vive na cidade, que fiscaliza aquele cidadão, que ele está estragando o dinheiro público, querendo gastar com coisa que não é da competência. Olha, minha gente, eu quero pedir a vocês que ele está querendo comprar título pra não deixar a pessoa votar. Vamos ter cuidado. Mas realmente eu sei que medo ele não faz. Ele não ganha eleição nunca mais. Os que não fizeram nada, tá aí o outro, tá aí o doze aí hoje, querendo ser prefeito. Maltratou o povo de Timbiras. E eu acho que ele veio até parar, Carlinhos, o povo é muito contigo. O doze. O que está acabadinho. Ninguém veio mais nele. Pensa o que foi da primeira vez que ele entrou, o povo achava que ele era o salvador da pátria. Olha, gente, eu vou falar mais um pouco, viu, cara? Que a pátria vai mostrar, não vou contar projetos, não. Você vai encontrar seus projetos. Então, gente, está lá mortinho, coitadinho. Está mortinho. Até o partido dele, o Galim Boba trouxe pra ele. Está aqui os amigos, muito com a gente aqui, que estavam no partido. Tem um médico aí que está esculhambando eu. Esculhambando a disso. Esculhambando o parente dele. Nas casas. Ele não esculhamba no paléque, não, mas quando chega nas casas, ele mete a taca. Agora, sabe por que ele tem erva de mim? Porque ele morava em Timbira um tempo. Nenhuma casa ele nunca teve em Timbira. Ele comprou uma fazenda bem aqui no Santarém e encostou o arame bem no fundo das casas. Tirou as palmeiras para as pobres das mulheres não quebraram o coco, as caras que quebraram o coco. Meteu o magma e quebrou. Ele pegou, tomou conta do hospital, aquela fundação. Junto com o grandão. Aí pegaram o dinheiro, fecharam o hospital e o dinheiro vinha para a fundação. E ele recolhou com aquele dinheiro. Público. Mas, dá até mais. Os agentes de saúde, que eu tenho certeza que aqui tem algum agente de saúde. Porque são 80 e tantos. Ele pegou, descontando o dinheiro, dizendo que era para o INSS. E o dinheiro não era para o INSS, não era para ele meter no bônus. E os agentes de saúde, então na justiça, ele teve que devolver para cada um. Porque o agente de saúde vinha aqui, não foi o agente de saúde. Olha, gente. E hoje, quebrou. Ele quebrou, está quebrado. Está querendo voltar para Timbira ser prefeito? Para ver se levanta o moral de novo. Porque ele saiu com muito dinheiro. Montou um impedimento lá no Tapeguru. Coisa de gás. E não montou aqui para não dar um emprego para ninguém. Viu? Olha, minha gente. O cidadão daquele, se bater numa prefeitura. Eu não chamo nem que é um animal batizado, não. Ele é que o meu nome é que é esse cachorro valente. Esse pitbull batendo na prefeitura, será que uma pessoa pobre vai ter coragem de entrar um dinheiro numa prefeitura? No hospital, ele trata todo mundo mal. Depois abandonou a fundação e deixou lá os pobres desfuncionários sem receber nada. E foi embora. Naquela época que perdeu a eleição, que ela disse que ganhou, que ele não era candidato nem a prefeito, que ele nunca teve coragem. Vem ter coragem agora pensando que o grandão apoiava ele. E o grandão pegou dinheiro e foi apoiar o outro que está falindo. Olha, gente. Não estou mentindo. Eu estou contando a verdade que eu sei a história de Timbira todinha. E eu não tenho vergonha de subir num palanque e dizer as coisas porque toda a vida eu respeitei o povo de Timbira. Vocês sabem que toda a vida eu respeitei. Fiz tudo. Porque eu prometi quando fui candidato a prefeito. A primeira vez eu disse que botava caldo de graça. Eu disse que montava uma casa em Teresina. Eu falei que ia roçar as estradas. Ia fazer muitas coisas. E vocês sabem que no dia 1º de janeiro a casa em Teresina já estava funcionando. Já estavam funcionando os carros de graça trazendo o povo que cresceu Timbira. Vocês sabem que aquela rodoviária era fechada. Só vinha um carro chegar às 11 horas da noite e saía às 5 horas da manhã. Quando os carros começaram a vir do interior. Tudo cheio de juízo para a cidade. Aquilo começou a crescer. As mulheres começaram a vender bolo, café, comida. Os comerciantes começaram a se evoluir. Quando eu assumi a prefeitura de Timbira, não tinha nenhum comércio em Timbira. Será que eu estou mentindo? Tinha umas quitandinhas. Não tinha onde vender sininho, um rádio de pila para ninguém comprar. O Parabén vinha vendendo as casas e apenas os escritoros vinha para comprar. E eu dei espaço. Quando o saio já chegou, já te deixei um mundo de armazém. Olha, gente. Eu não vou me apolongar muito porque... A Vila Sete... Muitas terras eu comprei. Desapropriei. Ajudei até um aqui atrás. Comprei muitas terras nos interiores. Fiz reforma agrária. E quando eu examinei, como era que eu ia tirar meu filho? Porque estava na prefeitura maltratando o povo. Comprando fiado e não pagando. Hoje ele botou um carro de sal, dizendo que Carlinho não ia pagar o mino da bandeira. E Carlinho pagou direitinho. Carlinho, não tem o nome sujo. Não tem o nome sujo. Sujo é ele. Quem bota pessoas para trabalhar e não paga. Tem cinco meses, seis meses, sete meses. Tem muitos aqui que realmente trabalharam e não receberam. Ele devia ter vergonha. Porque puxar para o pai. Que toda a vida teve moral. E tem moral de apoiar um candidato. Sabe por quê? Porque eu vi que é o escolhente deles. E vi que a Limbora é um homem cego. Um homem trabalhador. Um homem que administrou uma caixa econômica como gerente. 30 anos. E antes, seu gerente da caixa, trabalhou em outros bancos. E nunca deu prejuízo no governo federal. Saiu, se aposentou-se agora. Insistiu e persistiu numa luta. Porque é filho de Timbira. Não tinha oportunidade. Porque os políticos não queriam ele. Os políticos não queriam apoiar. Ele lutava só, mas insistiu. E ele diz, Chico, foi tudo bem o que aconteceu. Foi de teu filho romper contigo. E hoje tu me apoiar. Estou apoiando, porque eu vi que era com ele que nós íamos salvar Timbira. Tirando aquele rapaz da prefeitura que é egoísta. O cara entrou na prefeitura sem gastar nada. Que ele não se ligia nem a vereador. Ele não se ligia nem a inspetor de Quasterão. E foi prefeito com a força do Chico do Foto. E o prestívio que eu tinha com esse povo tibirense. Com esse povo humilde. Quando eu comecei a falar no nome dele. Tinha a pessoa com o manel do pôs. De Chico, tu é doido. Eu digo, rapaz, meu eleitorado. Tá nas putas de rua. Tá lá no interior. Aquelas pessoas humildes. Realmente sempre foram meus eleitores. Aquela pessoa que eu respeito. Que eu dou realmente assistência na minha casa. Toda vida eu faço isso. Olha, meus amigos. Agora eu tenho certeza. Que o nome pra salvar vocês daquele cidadão. Que está gastando dinheiro público. Dando dinheiro. Fazendo tudo. Uma vizinha mesmo. Lá em Costalá de casa. Que eu dei casa. Botei ela no sindicato. Botei tudo. Tá ajudando a comprar voto pra ele. Vizinha minha. Tá viu? Até no sindicato eu consegui botar ela. E hoje tá comprando voto. Até a casa eu dei pra ela. Olha, meus amigos. A gente sente coisa. Agora eu quero dizer pra vocês. Que no dia 2 de outubro. 3% porque não trabalharam. Não tem prestígio com o povo. Eu trabalhei. Tem moral de apoiar Carlinhos. Porque realmente é o melhor. Realmente Carlinhos é um homem sério. Como eu já falei. Vai trabalhar pra vocês. Não deve a ninguém. É um homem que cumpre o seu dever. Com o povo. Concorreu duas eleições. Mas não tem uma pessoa pra dizer. O Carlinhos é um homem devendo alguma coisa. E fez uma casa dentro de Tibira. Pra morar. E que ele sabia que Deus ia dar oportunidade pra ele. Pra ele governar Tibira. E já tem sua residência pra receber o povo. Quando a gente entra ali da vontade. Não sai mais. Eu avisei Carlinhos. Aquela casa. Tanto que tu é uma pessoa legal. Como tua esposa também. Uma pessoa que a gente chega ali. Recebe a gente com carinho. Com educação. Então, minha gente. O que eu quero dizer pra vocês. Vote nossos vereadores. Que estão apoiando Carlinhos. São vereadores competentes. São pessoas humildes. Que vão dar sustentação no seu governo. E tem certeza, Carlinhos. Que você vai trazer a maioria de vereador. Desse pessoal que estão aqui. E quero dizer pra vocês. O voto primeiro é pra vereador. Segundo é pra prefeito. Que é o 65. E no dia 2 de outubro. Nós vamos dar uma surra, Carlinhos. Se eu vou tirar 90% dos votos. Porque Deus quer. Olha, gente. Eu estive morrendo numa cama no hospital. E meus adversários pedindo a Deus que eu morresse mesmo. Só que Deus me curou. Pra me vir andar com a limpa. Ganhar a eleição. E tirar aquele rapaz dali. Com a laga de... Sebuliçoso. E Deus me curou mesmo. Olha, gente. Eu estive quase morrendo. Pra empregar a mulher que trabalhava lá em casa. Chegou um dia. Eu tava em cima da cama. Eu já tava bom. Tava recuperando. Depois eu disse. O Chico André Vieira. Nunca pensei que você escapava. Mas escapei. Tô forte. Tô arueira. Tô aqui pra ajudar a lutar junto com o Carlinhos. Até no dia 9 ganha a eleição. E aquele cidadão. Sai fora do governo. Porque eu tenho certeza que Deus vai dar a Carlinhos Boba. Essa eleição pra ti. Porque você merece. Você merece. Você lutou. Eu dou um exemplo pra vocês. Lula. Que foi o melhor presidente. Concorreu três eleições. Perdeu duas. Nas três ganhou. E foi o melhor presidente que teve no Brasil. Olha, gente. Esse cidadão bem de Codó também. Foi três eleições. Nas três ele ganhou. Vai acontecer a mesma coisa com o Carlinhos Boba. Perdeu duas. Mas essa ele vai ganhar. Porque Deus quer. Porque eu digo certeza. Toda dia. Toda hora. Se faz movimento. Aumenta o tanto. Aumenta o tanto. Aquela carreata que nós. Carreata não. A parciata que nós fizemos. Daquele dia. Deus adversário. Tudo deram diarreia. Estão morrendo. Estão acabando. Estão se acabando. Só porque viram alguma pessoa da bandeira. Eu queria dizer que não vinha hoje. Que estava cansado. Passou a dia lutando. Ela estava dizendo que Carlinhos Boba tinha atirado no pé. Que rapaz. Vocês estão. Vocês estão é medroso. Carlinhos Boba está forte. O povo é que querem. O povo é que vão botar ele na prefeitura. Olha, gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um. E da agora para frente, Carlinhos Boba. Nós vamos mexer essa cidade. Que para nós puxar todo mundo para o nosso lado. Eles vão desistir. Muito obrigado. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. E vote no 65. 65. 65. 65. Beleza, meu gente.